ORAÇÃO DA MINHA NOITE ORAÇÃO DA MINHA NOITE E até muitos enxergam esses testemunhos e dizem, é verdade, Jesus cura mesmo, Jesus liberta. Mas esta é a pergunta, essas pessoas estão buscando o Senhor Jesus Cristo? Estão buscando a autoridade que há no nome Dele? Quero ler para você um versículo que vai falar sobre isso. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículo 36, assim diz, E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Então aquelas pessoas estavam admiradas daquela palavra. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando com autoridade. Uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que fala com segurança, que tem certeza daquilo que está falando. E o Senhor não só estava falando com autoridade, mas provando que as palavras Dele eram reais, ao ponto de estar ali expulsando o demônio com autoridade e com poder e vir espanto sobre aquelas pessoas. Que palavra é esta? Há muitas pessoas que reconhecem, sim, o poder de Cristo. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a palavra. O nome do Senhor Jesus Cristo. No nome Dele, os milagres acontecem. E as pessoas até sabem, e veem, mas não buscam essa autoridade e este poder de Cristo Jesus. Digo para você que me assiste, você precisa buscar essa autoridade e este poder na sua vida, para que você, de fato, seja livre, seja abençoado. Há muitas pessoas que amargam uma vida de sofrimentos, uma vida de maldições, porque não têm buscado esta autoridade e este poder de Cristo Jesus para a sua vida. Como é que nós temos autoridade? Mediante a palavra de Deus. Nós temos autoridade quando conhecemos o Senhor, quando temos uma proximidade com Ele, quando nos entregamos para Ele. Quanto mais, naturalmente, uma pessoa está próxima de uma pessoa importante, que tem um poder humano, naturalmente, esta pessoa tem, sim, um poder, consequentemente, tem uma força. Espiritualmente, não é diferente. Quanto mais próximos, de fato, de verdade, do Senhor Jesus, vivendo como Ele nos ensina, nos entregando para Ele, você tem autoridade. Você tem um poder que você não imagina. Lembro, inclusive, sobre o batismo, que é a confirmação da nossa fé em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que ainda não têm essa autoridade, não têm ainda este poder. Lembro até, inclusive, que está escrito que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para os que eram dEle, mas muitos não receberam, mas todos, quanto o receberam, o recebeu, melhor dizendo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Poder. Você quer ter o poder, a autoridade de Cristo na sua vida? Então, você precisa se entregar para Ele, você precisa confirmar. Isto, algumas pessoas pensam que é ruim. Ah, se eu buscar o Senhor Jesus Cristo, se eu me batizar, se eu for para a igreja, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou deixar de viver? Amado, digo para você que a verdadeira vida só acontece em Cristo Jesus. Você, daqui a pouco, vai olhar para as coisas que você fazia e o seu arrependimento vai ser não ter se curvado ao Senhor Jesus Cristo há mais tempo, não ter servido a Ele, não ter reconhecido a glória dEle. Aquelas pessoas estavam admiradas porque viram o poder de Cristo. Mas, interessante, não só nesse episódio, mas em muitos. Muitos se admiraram dos milagres, dos sinais, até acompanhavam Jesus, mas não acreditavam nele e não se curvavam a Ele. É isto que acontece com muita gente hoje. Se curva o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se curvar a Jesus é servir a Ele, é entregar a sua vida para Ele, é confiar nele. Ele tem o poder de abençoar você. Mas como Ele fará algo se você não se entregar? Até naturalmente, como nós vamos ajudar alguém que não nos deixa ajudá-lo? Como nós vamos ajudar alguém que não faz como nós estamos lhe ensinando para o bem? continua persistindo em seus caminhos errados. Naturalmente, a gente não pode fazer nada. Espiritualmente, também é assim. Enquanto a pessoa não se entregar para Jesus, ela não buscar a sua força, a sua autoridade, ela não vai conseguir vencer. Ela não vai conseguir sair da vida de maldições que está levando. Muitas pessoas têm vivido uma vida de maldição. amarrações em tantas áreas de sua vida ou talvez em todas elas e a pessoa dizendo mas por que isto está acontecendo comigo? Você precisa mudar. Você que me assiste, você precisa se reconhecer a glória de Cristo e buscar ela. Buscar a autoridade, o poder de Cristo para vencer esse mal. Senão, você não vai conseguir. O Senhor Jesus Cristo ensinou vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, darei descanso para vossas almas. E em todos os momentos o Senhor ensinou eu estou aqui para isso, eu vim para lhe dar uma vida abundante, eu vim para lhe socorrer, mas muitos ignoram isto. Se admiram, até veem o que o Senhor Jesus pode ver, mas não tomam a decisão. Digo para você que me assiste, toma a decisão, entregue-se para o Senhor Jesus. Ah, pastor, graças ao Senhor Jesus já sou batizado, eu já creio no poder dEle. Amém. Então busque. Se porventura estiver algo mal acontecendo em sua vida, você precisa lembrar dessa autoridade do poder de Cristo e você precisa lutar contra este mal. Você que já reconhece o poder de Cristo, então você agora precisa usar Ele. Que muita gente também não está usando Ele. O Senhor nos deu um poder, nos deu uma autoridade, em nome dEle, para vencer todo o mal, para contrariar o mal, para vencer as ações do maligno em nossa vida. Se você está com alguma área de sua vida amarrada, meu conselho para você, faça um propósito com Deus, vá à igreja, peça oração, servo do Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Desta forma, você vai estar combatendo o mal, você está indo de encontro ao mal, de encontro é se opor ao mal, vencer ao mal, contrariar a este mal que está na sua vida, amarrando os seus caminhos de alguma forma, de alguma maneira. Você precisa, sim, não apenas reconhecer a glória de Cristo, mas buscar ela, buscar a autoridade, o poder que o Senhor nos dá, em seu santo nome. E, em frente, determinando que, em nome de Jesus Cristo, a ação do mal que estiver agindo contra você, vai ser quebrada, vai ser destruída. Ah, pastor, mas fizeram algo para mim, invocaram o Espírito imundo, fizeram desta e daquela maneira. O erro de muitas pessoas é da importância de más ao mal, ao diabo, aos demônios, aos espíritos imundos, quem você tem que dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Está escrito que, no nome do Senhor Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Não há espírito imundo, não há nada que possa nos impedir de vencer, porque o Senhor Jesus, Ele já venceu tudo, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o inferno, Ele já venceu todas as coisas, para nos dar essa vitória. Agora, o que você precisa, se covar a Ele, é buscar a força dEle. E aí, a sua vida vai mudar. Você tem buscado o poder, a autoridade de Cristo? Ou você tem até reconhecido, mas não tem feito nada, para que este poder, esta autoridade, transforme a sua vida? busque essa autoridade, esse poder, pare de sofrer, levante-se desta situação de maldição, de tristeza, de angústia, que você, porventura, se encontra. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte de nossas bênçãos vindas do Pai. E aí, a sua vida vai ser mudada, transformada. Eu quero fazer uma oração abençoadora por você, você que, de repente, está fraco, sem forças, você que, de repente, já ouviu tantos testemunhos, e disse, talvez, em seu coração, poderia ser comigo, mas, de repente, não fez nada. Busque a força, a autoridade, o poder de Cristo. E aí, você vai ver que tudo vai ser diferente. Esta mesma autoridade, Ele dá a todos, quanto o receberem, o reconhecerem. Aquelas pessoas que estavam admiradas, mas não estavam buscando o poder de Cristo. busquem o poder de Cristo. E Ele, sim, vai transformar a sua vida. Ele vai expulsar todo o mal, Ele vai lhe dar vitórias, porque Ele garante que, no nome dEle, somos mais do que vencedores. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pegue o seu copo com água, se posicione, veja que ele parecer mais confortável, e vamos orar agora, ou ouça a oração de fé, que eu vou fazer em seu favor. Meu Senhor e meu Salvador, Cristo Jesus, eu intercedo agora pela vida deste Senhor, e determino que, em Teu Santo Nome, todo espírito de amaração, de atraso, de atrapalho, o mal que estava dominando as Suas pessoas, bate retirado. Meu Senhor Jesus Cristo, mostra a Tua glória, Senhor. Há quantas pessoas que vivem uma vida maldita e infeliz, porque não estão reconhecendo o Teu poder. estão até vendo o Senhor, mas não estão buscando, como deveria o Senhor, se entregando para o Senhor, buscando cada vez mais conhecerem, prosseguirem conhecendo, a Tua vontade. Ora por isto, Senhor. Abre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-la-a-sons, não permitas o Senhor, que a cegueira do diabo, os espíritos imunos, tirem-se, com entendimento de muitos. Mas, pelo contrário, que a luz de Tua face brilhe sobre eles, e eles reconheçam a Tua glória. Ora em Seu favor agora, Senhor Jesus, e repreendo toda ação do mal, com as suas vidas. No nome do Senhor, eu mando e ordeno, que o espírito de amarração, na vida profissional, financeira, sentimental, aonde o mal estiver a agir, na vida desta pessoa, para que se saiba, que o Senhor é o mesmo, meu Senhor Jesus, com autoridade, com poder, para desfazer todas as obras do mal. Em nome de Jesus, eu ordeno e mando agora, desapareça. Todo mal, em nome de Jesus, sai. Consabra esta água, Senhor Jesus Cristo, crendo em Teu poder, e por providência, e até o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe esta água, que os teus sentirão, a alívio e a paz, que só o Senhor, o abençoe da água, sinta a presença do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador, Cristo Jesus. Não apenas vejam a autoridade do imposto, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Torquem o Senhor Jesus o centro, da sua vida. Procure cada vez mais conhecer o Senhor Jesus. E em todos os seus momentos, o que você quiser, como a palavra do Senhor Jesus, em palavras, em ações, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, e veja o que acontecerá. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. abençoe a todos. Música Música Al